Olá, caro estudante! Vamos dar início agora à segunda parte do módulo 2, falando especificamente sobre engenharia de usabilidade. A engenharia de usabilidade é um termo que foi proposto por Jacob Nielsen, um livro que trata especificamente sobre o tema. Ela propõe o envolvimento ativo dos usuários e um claro entendimento dos requisitos desses usuários e da tarefa que ele vai desenvolver. Implica em especificar medidas quantificáveis acerca do desempenho do produto, documentá-las em especificação de usabilidade e também avaliar o produto com relação a essas medidas, ou seja, é um protocolo, um processo que avalia, a partir de medidas, o desempenho do produto em relação a sua característica de usabilidade. É uma abordagem interativa para a solução de projeto, ou seja, uma abordagem cíclica e também é um projeto multidisciplinar, já que pode envolver profissionais de diversas áreas. A engenharia de usabilidade parte da premissa de alguns conhecimentos de base, por conta da sua multidisciplinaridade. Então, ela envolve ergonomia, envolve a semiótica, envolve a sociologia, envolve a psicologia cognitiva, o design, a engenharia de software, ou seja, não é um ambiente puramente computacional, envolve outras áreas aí. A ergonomia, que é a aplicação de conhecimentos científicos relativos ao homem para o desenvolvimento de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizadas com o máximo de conforto, segurança e de eficácia. Ou seja, a ergonomia trata de questões relacionadas a conforto, a satisfação de uso, a segurança no uso. Essa ergonomia transforma o ambiente de trabalho para que ele esteja sempre com conforto, com bem-estar, com segurança e eficácia, buscando uma maior satisfação e uma adaptação do homem ao trabalho. Então, os conceitos de ergonomia são incorporados também na questão da interface, para que ela atenda essa questão de satisfação, de eficácia e de segurança. Já a semiótica é a ciência que se dedica ao estudo de todos os signos, signos aí como sendo símbolos, sinais, representações, ícones, nos processos de significação na natureza e na cultura. A semiótica, ela explora esse estudo dos signos e símbolos como parte significativa das comunicações. A partir dessa simbologia, se estabelecem comunicações e a gente está muito acostumado a ver símbolos a ver ícones como resultados de estudos de interface. A engenharia de usabilidade parte do pressuposto chamado de ciclo de desenvolvimento com usuário, ou seja, envolve o usuário plenamente. Imagine que a gente possa fazer um projeto rápido de interface, realizar testes dessa interface, realizar análise e novamente volta para o projeto. Isso é um ciclo interativo até que a gente consiga obter uma interface que seja plenamente satisfatória ao objetivo daquela tarefa. Então, são sucessivos ciclos de análise, concepção e testes que asseguram o feedback dos resultados dos testes de um ciclo para outro. Então, a partir do resultado do teste de um ciclo, eu alimento o próximo ciclo. Após cada ciclo, são geradas também as versões intermediárias da aplicação. Em relação à participação do usuário, a engenharia de usabilidade, ela pede o envolvimento ativo do usuário, porque o usuário é quem melhor realiza o seu trabalho. Por quê? Porque assim a gente vai ter uma melhor qualidade do produto e uma maior aceitação, na medida que o usuário participa ativamente, ele sente corresponsável no desenvolvimento daquele produto, daquela interface. E quem são? Quem é o usuário? É usuário do sistema atual e também usuários que são representativos da população-alvo do produto. Se eu quero fazer um produto, por exemplo, para um público em geral, para um público jovem, eu vou ter que testar os usuários atuais e também fazer uma avaliação com potenciais usuários daquele público-alvo. E como se dá esse envolvimento ativo do usuário? A partir das seguintes formas. O envolvimento informativo, ou seja, o usuário presta informações acerca do sistema que ele usa ou da tarefa que ele usa, da tarefa que ele quer automatizar. Então, a partir de entrevistas e questionários. Consultivo, envolvimento consultivo, porque o usuário pode também validar versões intermediárias daquele protótipo, daquela interface. Participativo, ou seja, o usuário tem uma participação mais ativa, sendo coautor das decisões de projeto, ou com uma autoria mesmo, o usuário ser autor do projeto. Ele pode estar desenvolvendo, pode fazer parte, integrar uma equipe de desenvolvimento e cuidar da parte de interface. E aí, a gente começa a introduzir mais alguns conceitos da engenharia de usabilidade. O que é a engenharia de usabilidade? É uma abordagem iterativa para soluções de projeto. Lembrando que iterativa quer dizer cíclica. Para que é isso? Para minimizar os riscos de que o sistema não venha de encontro com as expectativas do usuário, se a gente não frustrar o usuário do sistema. Apresentar soluções intermediárias aos usuários e permitir que eles já realizem tarefas com essas soluções, porque assim ele já pode apresentar sugestões de melhoria, reposicionamento de elementos na tela e também alterar o projeto em resposta às observações do usuário. Então, a atenção com o usuário, com a expectativa, com a opinião do usuário é muito relevante na engenharia de usabilidade. E aí, a engenharia de usabilidade, como já foi dito, é um projeto multidisciplinar que envolve representantes dos usuários finais, possíveis gerentes e compradores daquela solução, especialistas no domínio, ou seja, quem conhece aquele domínio, por exemplo, se eu estou fazendo uma aplicação comercial, eu vou ter, claro, uma aplicação de comércio eletrônico, eu vou ter que ter alguém ligado a comércio para dar sugestões. Engenheiro de software, claro, porque a gente vai ter um desenvolvimento de software. Design gráfico para projetar elementos da interface. Equipe de marketing, também especialista em interação humano-computador, especialista em ergonomia e fatores humanos, pessoal de suporte e treinamento. Então, veja que a engenharia de usabilidade é um campo bem abrangente e que a gente vai estudar com mais detalhes a partir da nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!